Bom dia, bom dia galera. O homem trouxe, vocês pedirem, o homem trouxe queijo da Miraíma. Queijo de primeira qualidade aqui com ele, ó. Pode vir, ó. Queijo de primeira qualidade. Agora pra Semana Santa tem que ser anotado, porque a agenda tá grande, viu, pro queijo dele. Acho mil quilos de queijo aí não vai dar pera a agenda que os pessoal tão pedindo. Porque queijo da Miraíma, bom, só com o Geraldo Madeira. E o bolo é com aquele rapazinho ali, ó. Anote na agenda, que telefonemos, vai ser demais, viu? É show, papai. Tamo junto e misturado aqui, ó. Com ele, ó. Geraldo Madeira, é show, papai. O rei do queijo da Itapoca, o representante do queijo. O moral de Itapoca, daqui de queijo, se chama Geraldo Madeira. Tamo junto e misturado, é show, papai. E ele, Benedito do bolo, o rei do bolo do bairro do Cruzeiro. É show, papai. Tem lá o caboclo rei, mano. Tamo junto e misturado. É show, papai. Quem é, não quer ser show.